Olha, este fato ontem comoveu a população do estado de Sergipe. O sargento da PM, ele morreu baleado na rodovia que liga... Morreu atropelado, desculpe, atropelado na rodovia que liga os municípios de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Glória. O sargento que muitas vezes participou do Tolerância Zero, mandando informações, gravando vídeos, como a corporação faz, como os comandantes fazem, acompanhando o nosso programa. Ele é identificado como Lima, ele estava de folga em um carro de passeio. Tem as imagens? Bota as imagens. Infelizmente, este carro colidiu. Pode subir essa imagem aí, pode subir, pode subir a imagem. Olha lá, tem áudio também. Olha lá, deixa eu parar lá. Opa! Eita, cara, o gato está morto, velho. Olha, essas imagens são imagens logo instantes depois, ele estava andando de bicicleta à margem da rodovia, não é isso, coronel? E as informações que nós recebemos, que um senhor, já com mais de 80 anos, eu tenho um relato para contar aqui, coronel, o que aconteceu comigo, com a minha família, em 2014, voltando no final de semana para Salvador. É algo que você não imagina que vai acontecer. Se tiver as imagens, pode deixar as imagens, as fotos. Nós queremos fazer este relato aqui. Infelizmente, nós enfrentamos também um estado de violência nas nossas rodovias, por imprudência, por falha mecânica. No meu caso, já pertinho de Salvador, imagine andando a 100, 120, num posto de combustível, numa saída, coronel, o carro ultrapassa a pista. Você não imagina que isso pode acontecer com a visão panorâmica e eu tive que fazer uma frenagem que estourou um amortecedor e acabou destruindo dois, três pneus do nosso carro. Foi um verdadeiro milagre, numa situação inusitada, porque um senhor também, de mais de 80 anos, quando eu parei para entender o que foi que aconteceu, saímos do carro, graças a Deus, não aconteceu nada com a nossa família e o senhor, com mais de 80 anos, com Alzheimer, dirigindo, pegou o carro, foi ao posto de combustível e atravessou a rodovia. É uma infelicidade. É, Claudio. Infelizmente, o que nós enfrentamos com relação às rodovias, primeiro, são rodovias mal acabadas, mal sinalizadas, sem o espaço suficiente, por exemplo, para que pudesse transitar uma bicicleta. Isso são fatos e é uma triste realidade que nós enfrentamos. Por mais que a população queira fazer o esporte, a prática do esporte, conduzir a sua bicicleta nas rodovias, é algo muito perigoso. Cada vez mais a demonstração de que as pessoas perdem as suas vidas de forma banal, seja a gente pela imprudência do condutor, mas também temos que levar em consideração que nossas rodovias não possuem sinalização, não possuem um acostamento adequado. Se nós transitarmos por grande parte das nossas rodovias, nós vamos verificar que logo na lateral, Claudio, encontramos o mato, o que se torna praticamente impossível uma pessoa se deslocar. O que fosse o ideal, nós que conhecemos rodovias em outros países, é que sempre existe uma margem, existe um... Um espaço de acostamento, né, Claudio? Para que as pessoas possam transitar, mesmo com sua bicicleta, com seu animal. Mas o que infelizmente enfrentamos em nosso estado é esta triste realidade. Então, é muito preocupante, precisamos mais do que nunca, que todos condutores precisam ter mais cautela, aqueles que estão nas suas bicicletas também, e compreender sempre que quem está conduzindo uma bicicleta, ou está conduzindo, às vezes, na beira de uma rodovia no interior, próximo com seus animais, são seres humanos. E o que está faltando muito para todos nós é cautela, é advertência, são políticas de prevenção para que possamos reduzir o número de acidentes e de mortes no trânsito. Nós temos a foto aí, nós temos a foto aí, coloca a foto, nossos sentimentos, sentimentos de toda a população, da corporação, né, com a perda precoce, né, deste profissional dedicado à polícia, Sargento Lima, dedicado à polícia, dedicado à sua família, fica aí os nossos sentimentos, né, que nós possamos realmente apurar e entender o que foi que aconteceu, se foi um incidente, se foi um acidente, se foi uma tragédia, nós temos que apurar. Tem que apurar, Claudio, e é bom lembrar a população que prestar socorro, né, é uma obrigação de todo aquele condutor, né, houve um acidente, pare, preste socorro, ligue para a polícia, faça o contato com o SAMU para que a pessoa possa ter atendimento. Na grande maioria, ocorrem os acidentes e as pessoas saem do local. Muitas das vezes, lógico, ou por estar bebendo embriagado ou por não ter habilitação. Mas precisamos compreender que prestar socorro a um ser humano é algo muito importante e a omissão de socorro é crime.